Música Em 24 de março de 1976, um brutal golpe de Estado põe fim a uma democracia argentina em pleno marasmo político e econômico. Música Os primeiros comunicados das forças armadas anunciam que o general Jorge Rafael Videla, à frente de uma junta militar, tomou as rédeas do destino do país a fim de combater o terrorismo marxista-leninista e gradualmente instaurar uma verdadeira democracia. Música No dia do golpe de Estado, tudo se agita. Seguem-se oito anos de ditadura, 30 mil desaparecidos, centenas de milhares de exilados. Do âmbito político ao operário, passando pelos estudantes, ninguém escapa da repressão, nem mesmo as crianças. Se haviam levado a minha filha embarazada de 8 meses e eu estava muito apurada para recuperá-la porque tinha que ir ao sanatório a ter sua bebe. O Estado se levou os filhos, um Estado de facto, um Estado de fato, um Estado, mas o Estado. Música O encontro de cada nieto é um milagro. Cuesta muito, certo? É uma aguja em um pão. Não sabemos onde estão, a quem se parecem, como vivem e quem lhes colocam seu nome. Quando se achava que podia chegar a ser hija de desaparecidos, eu dizia que não, que eu cortava as vens e tinha sangue subversiva, qualquer coisa menos isso. Por primeira vez fui livre, por primeira vez vi realmente a pessoa que eu tinha em frente, que eu pensava que era meu pai e, na verdade, era meu apropriador, era meu carcelero. Depois de nascidos, 500 bebês foram arrancados dos braços de suas mães por torturadores, que se apropriaram dessas crianças como despojos de guerra. Quanto às mães, elas foram assassinadas ou consideradas desaparecidas. Desafiando um Estado militar poderoso, algumas avós se reúnem e lançam um combate solitário e arriscado para encontrar seus netos, os 500 bebês roubados pela ditadura. 35 anos mais tarde, esta história está longe de ter acabado. 36 anos mais tarde, esta história é o que vai acontecer. 800 bebês de barras 600 bebês de barras